e aí galera beleza estou no modo hunter e vamos dar uma dançada aqui g3 é isso aí para de me dar soco aí seu trem vamos lá olha lá dois e aí g3 acabou já vamos lá bora aqui tentar achar alguma coisa aqui por aqui uma pistoleta aqui vamos descer rapidão aqui e já caçar mais alguma coisa aqui com certeza tem alguma coisa aqui eu só mato nove baletas aqui vamos dar uma olhada meio que rapidinho aqui olhando o chão para nada passar batido vamos subir aqui em cima desse não tem nada bora que bora vamos subir aqui em cima aqui nossa force kill que lindo rapaz que tecão o que que se derrubou aqui mais essa pronto ui a rapaz do céu mac 10 agora o bicho está feio em você é louco force kill na parada mac 10 e uma pistoleta tive que cuidar o dedo de gorila ali em vamos que vamos aqui em começou a subir o rio não vai dar tempo para explorar muito aqui vamos subindo devagarzinho vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui no meio do mato desligar aqui com os inimigos deve ter muito ainda o pior é olhar para cima e cuidar o inimigo tem uma mina mina opa vai por aqui ai caramba nossa deitei o pelo ah fui muito afoito ah rogero perdi uma pistoleta boa ainda tinha muito tiro eu desesperei acho que foi isso que aconteceu o desespero bateu e o bagulho foi louco oia sai daí é um soco nossa oia mais um tiraço ai it is the cure vamos lá vamos rapidinho aqui dá uma dançadinha ai g3 dança 4 para g2 g1 dá uma dançadinha de novo para acabar é isso ai vamos lá vamos ver se nós temos sorte o first kill na outra foi boa só que eu vacilei eu vacilei 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 feio aqui dentro desse negócio aqui que já vai não tem nada aqui vamos achar outro lugar aqui mais um aqui ó e aqui eita que agora não está bonito 40 tiraço só cuidar agora aqui com os inimigos já não tem nada vai dar para nós mandar tiro para caramba aqui vai voltar uou voltou show de bola que que era esse aqui está sem nada vamos aqui já fiz o first vamos de volta vamos aqui aqui ele entrou o meu não tinha nada tem alguma coisa aqui no banheiro não também eita que vai subir a água vambora vamos saindo daqui ui aqui o lago vamos por aqui quem sabe a gente acha mais alguma arma vamos por aqui vamos vendo vinte e três baletas ainda aqui hein não foi que a gente acha uma mochila aqui vamos lá caramba cadê as coisas simplemente vamos lá e lá estamos em Três Vamos aqui agora Vamos de boa Nossa Que headshot Gelo Eita loucura Chegou a dar uns estralinhos Meu Deus Era muito bom Boa Show cara Oxe, deixa eu dar uma dançadinha Dança da vitória Que louco Meu Deus do céu Dá uma dançada aí Vamos que vamos Para a tela preta Começamos de novo Vamos que vamos Encontramos outra coisa boa Aqui não tem nada Encontramos no chão Encontramos no chão Foi uma delícia Nossa, outra boa 24 tiros Com sorte Uma sorte louca Vamos aqui Dá para nós seguir para frente aqui Vamos Vamos nas outras casas ali Cuidar para não ter confronto agora Puta merda Fui para o pau Não Morri Que foda Meu Deus do céu Show de bola E bem um tiraço de sniper Vamos lá Sem guerra E o outro é Agora o outro é armado Agora corre louco Vamos ver Na peixeira mesmo Na peixeirada A marreta é bicho feia Nossa Matou Poxa Agora É Hitler Contra It The Kill Então O bagulho está louco Mas tem mais outro lá O Pietrox Pietrox Vamos lá Vamos ver o que vai dar para fazer Está o Pietrox vindo aqui Sem nada Está o que Eu acho uma pistoleta ali Bem que vem Que o bagulho vai Ferrer para o seu lado Só vem nesse tronco aí E se vira Aí Aí Corre que está vindo aí Inundação Você vê Olha lá uma arma lá Debaixo da mesa Já deixou uma arma Para lá mesmo Vamos que vamos aí É muito rápido Que anda Não tem Olha lá Primeiro confronto Está lá Olha o cara Com alto torrent Ali Olha lá Olha a malandragem Opa Já trocou Vai instalar Ali em cima Olha Já tem outro Aqui em cima Olha só o malandrão Tem de duas Uma pistoleta Olha só Rapaz Show Show Que que é isso É É isso aí Sai maluco É isso aí Vamos lá Mais uma Vamos lá Só tem uma casa aqui Vamos Vamos entrar dentro Abre porta Para vir Rapaz É louco O cara está lá Pegou uma pistoleta Lá E está O que eu acho Por aqui Tem alguma coisa Para cá Deixa eu ver Se está Já não tem mais nada Caramba Agora estou Fudido Por aqui Sempre tem alguma coisa Vamos dar uma olhada Boa no chão Aqui Não deixar Passar nada Embatido Aqui Eita Que coisa de louco Rapaz Estou usando Estou usando uma arma Aparece aí Aqui já foi Eita Que agora Estou lascado Oia Cadê Ixi Nossa Cadê o trem Daqui Missão Não Não tenho Vou matar o lugar Aqui Echar alguma arma Já está vindo o rio Puta merda Deu uma sorte Descarregou quase tudo É isso aí Falou Essa aí Foi uma Uma brincadeirinha Aqui no No rented Então é isso aí Quem gostou Desse vídeo Dá um like Compartilha Se inscreve No canal Rogério Prez Foi show de bola Quatro eliminações Três mortes Show de bola É isso aí É nóis Galizado Até mais Ah E também tem o salve Aqui Itz The Kills Pietrox Sem guerra E Hitler Então tá Falou Quem gostou desse vídeo Dá um like Compartilha E se inscreve No canal Rogério Prez Falou Até o próximo vídeo